Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão. Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo à correção da prova de matemática do TJ São Paulo 2024. É um prazer estar aqui com vocês. Marcão, cadê a parte de raciocínio lógico? Calma, agoniado. Calma. Vamos lá. Olha, RLM, a parte de raciocínio lógico, está aqui na descrição do vídeo. Para não ficar muito maçante, dividimos a correção em duas partes. Renato ficou com a parte de raciocínio lógico e o tio Marcão ficou com a parte de matemática. Legal? Se você ainda não assistiu, está aqui na descrição do vídeo a parte de raciocínio lógico. Legal? E, cara, gostaria de ressaltar aqui que já estamos muito, muito mesmo felizes aqui com o resultado dos nossos alunos, porque já estamos recebendo vários relatos dos nossos guerreiros. A galera mandou muito bem na prova de matemática e raciocínio lógico do TJ São Paulo. Então, recadinho, já vou mandar o papo reto. Se você sofre com matemática e raciocínio lógico, se você não consegue passar no TJ São Paulo por causa dessas disciplinas, fique até o final do vídeo, fique até o final da correção, porque eu tenho uma solução para o seu problema, que é o nosso curso. É isso mesmo. Papo reto, o nosso curso. Já aprovamos vários alunos e eu tenho certeza que você será o próximo. Então, no final da correção, vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso específico do TJ São Paulo. Beleza? Quer ser aprovado? Vem para cá, porque aqui a vitória é certa. Legal? Agora sim, já mandei o papo reto, agora simbora. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e vambora. Primeira questãozinha na tela, para cima deles. Vamos lá, família. Agora é prestar atenção. Se liga na parada. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. É muito fácil. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, vamos lá. Metendo bala aqui na primeira questão. De um terreno em formato de um quadrado, de medida x metros de lado, foi separado um setor retangular com x menos 60 metros de largura e x menos 20 metros de comprimento, configurando uma área de 3.200 metros quadrados, destinado à construção de um depósito. Restou do terreno original para outras finalidades, uma área igual a... Então, vamos lá. Sem quiri, quiri, corococó. Interpretando aqui a questão, essa é uma questãozinha clássica de Vunesp sobre o assunto áreas. Então, eu falei isso no Premonição. Vai cair uma questão sobre áreas. Legal? Agora, vamos lá. Já interpretei. Primeira etapa, ok. Já sei qual é o assunto da questão. Geometria plana, áreas. Ok. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Como resolver? Então, através da segunda técnica, você vai ter um direcionamento. É através da segunda técnica que você vai aprender, de fato, a resolver as questões. Então, qual é a dica para resolver uma questão de geometria plana sobre áreas? Cara, sem ficar romantizando a parada, Você tem que decorar, você tem que memorizar as fórmulas das principais figuras planas. Você tem que memorizar. Eu não vou ficar aqui romantizando, não. Então, para resolver uma questão de áreas, você tem que saber o quê? As fórmulas. Legal? Agora, vamos lá. Vamos resolver aqui a questão. Então, o que ele falou para a gente? Tem um terreno, existe um terreno de formato, que tem o formato de um quadrado de lado X. É isso? Ele falou isso para a gente. Terreno, formato de um quadrado de lado X. E nesse terreno, ele separou uma parte, para fazer um depósito. Só que esse depósito... Só que esse depósito... Ele já tem um formato retangular. De largura X menos 60 e comprimento X menos 20. Então, é isso daqui. No papel, é isso daqui. Aí, o que a gente vai fazer? Cabeça de gírio. Ele deu a área desse retângulo. Ele fala que a área é de 3.200 metros quadrados. Como é que a gente acha a área do retângulo? Base vezes altura. Comprimento vezes largura. Então, matematicamente falando, ficaríamos com isso aqui. X menos 20, levando para a matemática. Vezes X menos 60. Eu tenho que equacionar isso. Isso aqui tem que ser igual a quanto? A 3.200. Aí, vamos lá. Você vai aplicar aqui o chuveirinho. Você vai aplicar aqui o chuveirinho. Aplicando aqui o chuveirinho, desenvolvendo aqui essa parada, você vai chegar nisso aqui. É um produto notável. Você vai chegar nisso aqui. X² menos 80X, mais 1.200. Fazendo ali o chuveirinho. Isso tem que ser igual a 3.200. Engole o choro e se embora. Matemática na veia. Aqui é matemática pura. Aí, vamos lá. Para ficar bonito aqui a equação do segundo grau, eu tenho que jogar esses 3.200 para o outro lado. Só que quando eu jogo esse carinha para o outro lado, o que vai acontecer? Ele vai trocar de sinal. Aí, vai ficar 1.200 menos 3.200. Aí, ficaríamos com o seguinte. Vai ficar tudo beautiful. Ó, x² menos 80X menos 2.000. Agora sim, está montada aí a minha equação do segundo grau. Aí, vamos lá. Resolvendo aqui por soma e produto, né? Aí, eu preciso encontrar aqui, ó. Dois números que somados, dois números que multiplicados. Ah, Marcão, sou tarado. Quero aplicar o Bhaskara. Beleza. Vai dar a mesma coisa, só que você vai perder muito tempo. Né? Então, tem que saber a soma e produto. Fazer por soma e produto. Então, vamos lá. Dois números que multiplicados. Aí, a soma, né? Sempre que o A for igual a 1, a soma é sempre o oposto do cara que está no meio. Então, está aqui, ó. Se é menos 80, a soma é oposto. Vai ser 80. E o produto é sempre igual ao termo independente. Pô, se aqui é menos 2.000, o produto tem que ser menos 2.000. Aí, ficou fácil. Jogador, por quê? Dois números que somados valem 80 e multiplicados menos 2.000. É o 100. É o 100 e o menos 20. Como o valor de x não pode ser negativo, então, eu já sei que o x vale quanto? Fala para o paisão. O x vale 100. Pô, se o x vale 100, eu já consigo matar a questão. Né? Se o x vale 100, eu já consigo tranquilamente matar a questão. Por quê? Como é que eu acho a área do quadrado? Ó, a área do quadrado. É lado ao quadrado. Então, 100 ao quadrado, vou até detalhar mais, tá? para você ter tudo aí bonitinho. Vai ser lado ao quadrado. Então, vai ser 100 ao quadrado, que vai dar 10.000. Ah, Marcão, para que você achou a área do quadrado? Para encontrar a resposta, né? Para matar aqui, né? O problema. Ele não quer saber o que restou? Pô, para saber o que restou, a área que restou do terreno, é só pegar a área total, que é 10.000, e diminuir de 3.200. Isso aí vai dar 6.800. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra C, de churrascão, da aprovação. Legal? Zero trauma? Tudo lindo, né? Passamos para a próxima questão. E você já sabe, cara. A primeira coisa que você tem que fazer, mantra MPP, ó, sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles, ó. Vamos lá, no sapatinho, ó. Em uma escola de ensino médio, a razão entre o número de alunos do segundo ano e o número de alunos do primeiro ano é 4 sétimos. Já a razão entre o número de alunos do terceiro ano e o número de alunos do segundo ano é 5 oitavos. Sabendo que a diferença entre o número de alunos do segundo ano e o número de alunos do terceiro ano é 27, é correto afirmar que o número de alunos do primeiro ano supera a soma do número de alunos do segundo e do terceiro ano, hein? Então, vamos lá, família. Eu falei que ia cair, ó. Mais uma questãozinha clássica, né? Probleminha que dá a razão. Nossos alunos, cara, já estão saturados disso aí, né? Probleminha que deu a razão. Você já sabe, caramba. Questãozinha de razão. Probleminha que deu a razão. Aí, vamos lá. Técnica R. Como resolver? Né? Técnica R. Né? O que que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, nós doutrinamos os nossos alunos. Estudar, revisar. Antes de pegar o exercício, ó, estudar, revisar. Então, de tanto cara estudar, de tanto cara revisar, o cara já sabe. Pô, qual é o mantra, né? Nós chamamos de mantra. Qual é o mantra MPP para resolver o probleminha que dá a razão? Né? Então, vamos lá. Repete aí na sua casa, para quem não sabe. Questão que dá a razão, coloca o K que vem a solução. Questão que dá a razão, coloca o K que vem a solução. Só que essa questãozinha aqui tem um temperinho a mais. Tá bom? Vamos lá. Se liga na parada. Primeira coisa. Vou montar aqui, né? Três escolas. Ó, primeiro... Três escolas, é mole? Primeiro... É uma escola só, né? Primeiro, segundo e terceiro ano, né? Na verdade, são três séries, né? Vou chamar o primeiro ano de A para ficar mais didático. Segundo ano de B e o terceiro ano de C. Aí, vamos lá. Primeira razão que ele está dando aqui, né? Ele fala que a razão entre o número de alunos do segundo ano e do primeiro é quatro sétimos. Então, B sobre A deixa eu até arrumar aqui para ficar bonitinho. Tem um toque. Ó, B sobre A é igual a quatro sétimos. Legal? Aí, depois, ele fala ali a razão entre os alunos do terceiro e segundo é cinco oitavos. Terceiro e segundo. Então, vai ficar C sobre B é igual é igual a cinco oitavos. Legal. C sobre B é igual a cinco oitavos. Aí, vamos lá, família. E ele fala que a diferença entre o número de alunos do segundo e do terceiro ano é 27. isso é importante. B B menos C é igual a 27. Para fazer uma conta só tá? Eu vou aplicar aqui o macete do sobe e desce. Tá legal? Para fazer uma continha só eu vou aplicar o macete do sobe e desce. Eu poderia usar essa razão aqui para matar o problema. Só que ia me dar mais trabalho. Só que aqui a ideia é de passar sempre a forma a maneira mais fácil. Então, a maneira mais fácil é aplicar aqui o método do sobe e desce. Só que para aplicar o sobe e desce o segundo elemento da primeira razão tem que ser igual ao primeiro elemento da segunda razão. Então, para acontecer essa mágica eu vou ter que inverter aqui as razões. Legal? O aluno teria que ter essa sacada. Então, invertendo aqui as razões ficaríamos com o seguinte A sobre B é igual a 4 sétimos é igual a 4 sétimos. agora sim o segundo é igual ao primeiro. Aí dá para aplicar o teorema do sobe e desce. É muito fácil. Como é que a gente aplica esse teorema? Eu faço uma conta só. Vou colocar aqui as séries A B e C. Olha como é fácil. aí vamos lá. Vou colocar aqui a primeira razão que é 7 quartos e depois eu vou colocar a segunda razão que é 8 quintos. Aí você vai encaixando. Só que quando você encaixa o A e o C vai ficar faltando um número ali para completar a lacuna. Só o B que está completo. 4 e 8. O A só tem o 7 e o C só tem o 5. Então para completar ali nós vamos aplicar o sobe e desce. O 8 sobe e o 4 desce. Então vai ficar como ali agora completando as lacunas. Vai ficar 8 e 7 no A e 4 e 5 no C. Completou as lacunas aí você corre para o abraço faz o gol e me abraça. multiplica e coloca o K. Completou as lacunas multiplica e coloca o K. Aí olha como a questão vai ficar mais simples. 7 vezes 8 56 56 o que? K. 4 vezes 8 32 32 o que? K. E 4 vezes 5 20 20 o que? 20 K. Só que aí para facilitar a nossa vida o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplificar. A gente vai simplificar esses caras. Eu vou simplificar aqui essa galera por 4. Então simplificando por 4 vai diminuir o valor. Vai ficar 14 56 dividido por 4 vai dar 14 32 dividido por 4 vai dar 8 e 20 dividido por 4 vai dar 5. Agora sim eu vou usar essa informação que ele deu. B menos C igual a 27. B menos C igual a 27. Então vai ficar 8K menos 5K é igual a 27. 3K igual a 27. K vai ser igual a 27 divididos por 3. 27 divididos por 3 vai dar 9. Aí é só correr para o abraço. Por quê? Eu já tenho a resposta. Olha o que ele está perguntando. o número de alunos do primeiro ano supera a soma do número de alunos do segundo e terceiro. Então eu vou fazer essa quantia em função do K. Segundo e terceiro vai dar 13. Então vai ficar supera, né? É a diferença. 14K menos 13K. Quanto é que dá 14K menos 13K? Fala para mim. Quanto é que dá essa continha aí? 14K menos 13K. Vai dar K. Só que o K vale quanto? 9. Então quanto supera? Em 9. Então olhando ali o gabarito letra marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Beleza? Então esse é o gabarito. Questãozinha tradicional, né? Envolvendo aí razão. Então nada de mais também nessa questão. Beleza? Vamos lá. Próxima questão na tela. E você já sabe. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Para cima. Um lojista oferece desconto de 15% no produto A. E esse desconto equivale a uma redução de 18 reais no preço desse produto A. O lojista oferece também o produto B com desconto de 20%. E esse desconto equivale a uma redução de 30 reais no preço do produto B. Considerando os preços desses dois produtos antes da incidência dos descontos o aumento que deve ser aplicado para o produto de menor preço de modo que esse passe a custar o produto do maior é de questãozinha manteiguinha, né? Questãozinha aí muito batida de porcentagem. Questãozinha muito batida de porcentagem de BUNESP. Agora como resolver essa questão de porcentagem? Cara, 95% até mais das questões de porcentagem são resolvidas através de uma regra de 3. Cara, quer fazer o básico? Regra de 3. Aí vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Precisamos encontrar o valor sem desconto do produto A e precisamos encontrar o valor sem desconto do produto B. Então vamos lá, vamos tacar aqui a regra de 3. Vamos usar essa ferramenta matemática para nos auxiliar. Então, o A. Vamos lá, quanto custa o produto A sem desconto? Aí eu vou usar a regra de 3. Sabemos que R$18,00 equivale a quanto? A 15%. Então, 15% está para 18, 15% equivale a 18 e 100% equivale a quanto? A X. Então, fazendo essa regra de 3 aqui, meia bomba, eu encontro o valor de X, ou seja, o valor sem desconto. Cruzou, multiplicou, 15X igual a 1800. Aí, cabeça de gelo, X vai ser igual a 1800 divididos por 15. X vai ser igual a 120. Então, esse é o valor do produto A sem o desconto. Agora, vamos lá. Vou fazer aqui o raciocínio análogo para encontrar o valor do B. Só que o B a relação já é outra. 20% de desconto equivale a 30 reais. Então, 20%. 20% equivale a 30 e 100% equivale a X. O que eu faço aqui? Cruzo. cruzou, multiplicou. Vai ficar 20X é igual a 3.000. Facão no zero. Tchuc, tchuc. X vai ser igual a 300 divididos por 2. X vai ser igual a 150. Então, o produto B vale 150. Eu usei aqui o X, para diferenciar eu vou usar aqui o Y. Vou colocar aqui Y só para ficar diferente. Beleza? Vou usar aqui a letra Y só para diferenciar. Y vale quanto? 150. Agora, vem a análise do problema. O que ele está te perguntando? O A custa 120 e o B 150. A pergunta é a seguinte, quanto deve ser, de quanto eu devo aumentar o A para chegar no preço do B? então, tem que aumentar o A concordo com você em 30 reais. Mas, isso em dinheiro. Agora, ele quer saber em porcentagem. Aí, eu faço outra regrinha de 3. 120, que é o valor total, vai estar para 100% e 30 vai estar para X. Cruzou, vou botar outra letra, chamar de Z. Cruzou, multiplicou, 120Z é igual a 3.000. 120Z é igual a 3.000. Cortou o zero, vai ficar 12Z é igual a 300. Z vai ser igual a 300 divididos por 12. Z vai ser igual a 25. Abarito, olhando ali, letra D. Então, provinha, até agora, nada demais. Nada demais. Tudo dentro do previsto. E é aquilo, é a questão trabalhosa. Não é uma questão difícil, é uma questão trabalhosa. É uma questão trabalhosa. Vamos lá, passamos para a próxima questão. Vamos embora. E você já sabe, né? Cuxilou, cachimbo, cai, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. em uma brincadeira de montagem de quebra-cabeças foi executada por seis pessoas. A tabela mostra o tempo gasto pelas quatro primeiras pessoas para montar o quebra-cabeça. Aí tem aqui o Marcos, o Léo, a Mônica e a Luciana e seus respectivos tempos. Sabendo que o tempo somado dos seis participantes na montagem do quebra-cabeça foi de exatos 14 minutos e um segundo e que o tempo gasto pela Marcela foi a metade do gasto por Lucas, é correto afirmar que o tempo gasto por Lucas para montar o quebra-cabeça, questãozinha de interpretação. Vamos interpretar uma tabela. Questãozinha que envolve análise, análise de uma tabela, interpretação de uma tabela. Técnica R, como resolver? Para resolver essa questão, vamos utilizar aqui como ferramenta, como aplicação matemática, a matemática básica. OMB, operações matemáticas básicas. O que a gente vai utilizar aqui? O aluno tem que saber converter, que é uma parte da matemática básica, e depois montar ali uma equação. Então, duas coisas da matemática básica, converter e saber montar uma equação. Então, vamos lá. Já tem um direcionamento. Agora, a primeira coisa, converter. O aluno precisa saber o seguinte, que um minuto, um minuto, equivale a 60 segundos. É isso que o aluno precisava saber, a matemática básica. Então, aqui, Marcos, um minuto e 32 segundos. Um minuto tem o que? 60. Então, 60 mais 32 vai dar 92. me ajuda aí, vamos lá. O Léo, 3 minutos e 144 segundos. Um minuto é 60. Então, 3 minutos e 180. 180 mais 44 vai dar 224. A Mônica, 1,58. Então, vai ser 60 mais 58. 60 mais 58 vai dar 118. E a Luciana, 2 minutos e 56. 2 minutos e 120. Mais 56 vai dar 176. Beleza. Já converti aqui os caras. agora, vamos inserir aí na história a Marcela e o Lucas. O que ele está falando aí dos dois? Que o tempo da Marcela é a metade do tempo do Lucas. Então, para não pensar, para não usar a fração, você vai inverter a parada. Sempre assim, sempre que ele falar de fração, você inverte, que aí você foge da fração. Se o tempo da Marcela é a metade do Lucas, o tempo do Lucas é o dobro da Marcela. Você sempre vai fazer esse troca-troca. A gente dá sempre esse macete para os nossos alunos. O tempo da Marcela foi a terça parte do tempo do Lucas. Então, o tempo do Lucas foi o triplo da Marcela. Então, aqui, eu consigo fugir da fração. Marcela fez x, o Lucas 2x. Porque se a Marcela foi a metade, o Lucas foi o dobro. Aí é só inverter. Aí, família, é só correr para o abraço. Porque se eu somar tudo isso aqui, tem que dar 14 minutos e 1 segundo. Ó, 14 minutos e 1 segundo equivale a quantos segundos? 14 minutos dá 840 segundos mais 1 841. Então, agora, é matemática. Somando tudo aqui, então, malandramente, eu já vou somar esses carinhas aqui. Somando isso daqui, vai dar 610. Então, vai ficar 610 mais x mais 2x é igual a 841. 3x vai ser igual a 841 menos 610. Tudo lindo. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. 3x vai ser igual a 231. x vai ser igual a 231 divididos por 3. x vai ser igual a 77. Aí, eu mato a questão. como ele quer saber aqui o tempo do Lucas, a Marcela é 77. Só que ele não quer a Marcela, ele quer o Lucas. O Lucas é o dobro. 2x 77 vai dar 154. E 154, olhando ali, é 2 minutos e 34 segundos. Gabarito, letra B. Então, é aquilo. Mais uma questãozinha tradicional de Unes, né? E trabalhosa. Não é difícil. Trabalhosa. Porque o aluno teria que converter e depois montar ali uma equação. Beleza? Então, mais uma para a conta e vamos que vamos. Está terminando. Faltam duas. Faltam duas questõezinhas para a gente finalizar aqui a nossa correção. E vamos embora. Sim, bora. Olha aí, ó. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Três vendedores de automóveis competiam entre si e fechavam a competição ao final de cada mês. Em um determinado mês, o total de vendas desses três vendedores foi de 170 automóveis. Pedro vendeu 10 automóveis a mais que a metade que Igor venderam. Já Marcelo vendeu 15 automóveis a mais que o dobro da quantidade que Pedro venderam. O número de automóveis que Marcelo vendeu a mais do que Pedro, cara, muito batido isso aqui. É um probleminha envolvendo equações. Pô, falamos disso no premonição, falamos disso nas nossas aulas lá do curso. Cara, não tem como. Isso aí a gente também sabia que ia cair. Técnica R, como resolver? Para resolver, vamos aplicar aqui o método TTE. O que é o TTE? Passar do português para a matemática. Transformar todas essas informações em equações. Então, vamos lá. Três carinhas aqui, né? Pedro, Igor e Marcelo. Pedro, Igor e Marcelo. Aí, vamos lá. Ele fala que Pedro vendeu dez automóveis a mais, que é a metade do que Igor vendeira. Então, aquele bizu. Metade, eu vou pensar no dobro. Então, eu vou chamar aqui a quantidade de Igor de 2X para fugir da fração. então, vou considerar que Igor vendeu 2X automóveis. Aí, olha como vai ficar mais fácil. Pedro, Pedro vendeu a metade mais dez, ou seja, vendeu X mais dez. Olha como ficou mais fácil. Já, o Marcelo vendeu 15 automóveis a mais que o dobro da quantidade de Pedro. então, vai ser o dobro do Pedro. 2 que multiplica X mais dez mais 15. Não é isso? Aí, desenvolvendo aqui, jogando o chuveirinho, vai ficar 2X mais 20 mais 15, que é a mesma coisa que 2X mais 35. Então, eu já tenho aqui o valor do Pedro, eu já tenho aqui o valor do Igor e eu já tenho aqui o valor do Marcelo. Agora, indo para a matemática, né? Equacionando aqui, vai ficar X mais dez mais 2X mais 2X mais 35. Isso tem que dar 170. X mais 2X mais 2X vai dar 5X mais 45. Isso é igual a 170. vamos lá. 170 menos 45 vai dar 125. 5X é igual a 125. X vai ser igual a 125 divididos por 5, que vai dar 25. Então, my brother, eu já tenho a resposta, né? Porque se eu tenho o X, eu tenho tudo. Aí, vamos lá. Marcelo, quanto Marcelo vendeu a mais que Pedro. Vamos lá. Pedro, 25, 25 mais 10 vai dar 35. Marcelo, 2X, X vale 25, né? Então, vai dar 50. 50 mais 35 vai dar 85, não é isso? 85. Quanto ele vendeu a mais? Aí, é só diminuir. 85 menos 35 vai dar 50. Olhando aqui, gabarito, letra E. mais um probleminha clássico de UNESP. Então, até aqui, cara, não inventaram nada. Prova, né? Beautiful. Lindo, lindo, lindo. Provinha linda. Linda, linda, linda. Quem estudou, conseguiu desenrolar. Beleza? E vamos lá para a gente finalizar. Ó, sublinhar para interpretar. Método 2,50 neles. E não vai embora. Por quê? Finalizando a questão, eu vou falar aqui do nosso curso. Você que vai fazer o próximo concurso do TJ São Paulo, você já percebeu que, cara, tem que dominar a parte de exatas. Se você não dominar matemática ou raciocínio lógico, você vai ficar mais um ano estudando. Então, fique até o final, porque eu vou mostrar tudo o que nós oferecemos. Você vai ver o real motivo dos nossos alunos gabaritarem a prova do TJ São Paulo. Então, fique até o final. Não vai embora. Vamos embora. Se ligar, o elenco de um time de futebol é composto por 25 jogadores. Há três anos, a média aritmética simples da idade dos jogadores desse elenco em anos era igual a 25,6. Nessa ocasião, a idade dos três jogadores mais velhos do elenco era 30. Então, cada um tinha 30 anos. hoje, a direção do time dispensou esses três jogadores mais velhos e vai contratar mais três respectivamente com 18, 20 e 21 anos. Desse modo, hoje, após as dispensas e as contratações, a média aritmética simples da idade dos jogadores do elenco em anos é igual. Então, família, falei disso no Premonição, questãozinha sobre média. Clássica, questãozinha clássica. Técnica R, eu falei, técnica R. Mantra MPP. Qual é o mantra MPP que eu passei para vocês lá no curso, que eu passei para vocês no Premonição? Qual é o mantra MPP? Cara, deu a média, deu a soma. Deu a média, deu a soma. Então, tudo gira em torno disso, média e soma. Então, vamos lá. Média dos 25 jogadores, da idade dos 25 jogadores é 25,6 anos. Se ele deu a média, ele deu a soma. Como é que eu acho a soma das idades desses 25 jogadores? É só pegar a média e multiplicar por 25. Simples assim. Isso aí vai dar 640. Então, quer saber a soma? Multiplica. Ele deu a média das idades de 10 jogadores. Quer saber a soma? Pega a média e multiplica por 10. Então, quer saber a soma? Multiplica por 10. Agora, vamos lá. Há 3 anos atrás. Então, hoje, o que aconteceu? Se passaram 3 anos. Hoje, se passaram 3 anos. Então, o que vai acontecer? Vai rolar uma alteração nessa soma. Porque esses 25 jogadores, com certeza, vão estar aí 3 anos mais velhos. jogadores. Então, é só pegar para saber de quanto vai aumentar, como são 25 jogadores, é só pegar 25 e multiplicar por 3. Porque a idade de cada um vai aumentar 3 anos. Então, 25 vezes 3 vai dar 75. Então, hoje, a soma não seria 640. seria 640 mais 75, que vai dar perdão, 715. Então, hoje, seria isso. Só que aí, teve um troca-troca. Ele trocou 3 jogadores mais velhos por 3 jogadores mais novos. Eu continuo ainda com 25 jogadores. só que isso aqui vai mudar. Vai mudar de novo. Por quê? Vamos lá. É 715. Correto? Hoje. Aí, esses 3 jogadores aqui de 30 anos, né? Esses 3 jogadores de 30 anos, esses caras vão estar com 33. É? Vão estar com 33. Então, aqui, eu tenho que diminuir 99. Porque seria a idade desses 3 jogadores, né? A idade atual desses 3 jogadores. Eu teria que diminuir 99. E, ao mesmo tempo, somar 59. Por quê? Saiu e entrou. Então, da onde vem esse 59? é o somatório das idades dos novos jogadores. 19 mais 20 mais 21. Então, fazendo aqui o desfecho, né? Fazendo aqui essa continha, isso daqui vai dar 675. Então, hoje, a soma não é 715. na real, a soma é quanto? 675. Então, agora, tem como eu achar a média. Qual é a média hoje dessa equipe? vai ser 675 divididos por 25. Que vai dar, vai dar, meu filho, vai dar 27. Então, a média seria de 27 anos. Olhando ali, gabarito, letra C. e essa foi a última questãozinha da nossa correção da prova de matemática do TJ São Paulo. Mas não vai embora. Se você realmente quer acabar com o medo da matemática, com o medo do raciocínio lógico, cara, não perca tempo. Matricule-se agora mesmo no nosso curso dobradinha TJ São Paulo. Por quê? Olha o que nós oferecemos. Você vai levar, comprando o nosso curso, você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática avançada, um curso de raciocínio lógico, um curso de língua portuguesa, cronograma de estudos do zero ao gabarito em apenas cinco semanas e um suporte tirar dúvida do aluno. Ou seja, você pode tirar suas dúvidas no nosso curso. Além disso, preparamos três bônus especiais. É para você decolar, um curso de exercícios de matemática e raciocínio lógico, bônus dois, um curso de simulados, você vai levar 14 simulados focados na UNESP, e o bônus três, cursos de exercícios, curso de exercícios de língua portuguesa, tudo focado na UNESP. Então, o que você vai levar na verdade? Três cursos pelo preço de um. Você vai levar três cursos pelo preço de um e mais uma série de bônus. Então, seu curso não vai sair por 1.191. Seu curso vai sair por apenas 12 de 40,98 ou 3,97 à vista. Então, família, está aí o recado. Quer ser aprovado, quer ter um bom desempenho, vem para cá, pula o muro, pula o muro. Três cursos pelo preço de um e mais uma penca de bônus. Está legal? Então, é esse curso aqui, é através desse curso que aprovamos milhares e milhares de alunos em vários concursos aí do TJ São Paulo. Não tem nem como a gente mensurar aqui quantos aprovados tivemos, que já tivemos aqui no TJ São Paulo. Legal? Então, agora é com vocês. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Link do curso, quer ter mais, quer saber mais, quer ter mais, pô, Marco, eu fiquei com dúvida, cara, entra em contato com a nossa equipe, está tudo aqui na descrição do vídeo e agora é com vocês. Está legal? Espero de coração ter ajudado aqui com essa correção. Aqui é a Vera e aqui nós aprovamos. Legal? Então, uma boa noite e você já sabe, né? Insista, persista e não desista. Matemática aqui, para passar. Tamo junto. Valeu. Abraço.